Bom pessoal, vídeo 2 né? Eita, essa sobaia aqui não sabe colar com a outra não. Cola? Pronto. Bom, vamos ligar todos aqui. A mais pobre, mas no toque é a mais chique. Bom, não sei porque algumas eu colei na vertical, essa aqui colei na horizontal, colei na vertical, colei na vertical, vertical, essa aqui eu colei na vertical, essa aqui colei na vertical. As únicas que eu colei na horizontal foi a Lasvac e a Araston. O resto do tudinho foi vertical, né? Bom, primeiro que eu vou até o nível aqui a volta. Tchuelk. 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 Direct drive. Ah, motor inverter, vai. Qual é a diferença de motor inverter pra direct drive? Bosta nenhuma. Hum, 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 hum. Essas duas aqui, praticamente é a mesma coisa, né? Pra quem não viu direito o logo da Sobai, tá aí, ó, o logo da Sobai. Tá vendo? Oi, 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 oi. Tem uma hora dessas quatro aqui, tem uma hora. Eu percebi agora, antes dela lavar, ela tem que fazer um escândalo, assim. A cada dois segundos, ela muda de agitação. Oi, 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 oi. Isso aqui tá com a mangueira possuída. Pronto, desliguei da tomada, pronto. Agora não tem como fazer mais nada. Quero ver essa aqui pular. Agora tá tomada. Irmã da LTE 12. Galera, isso aqui é uma sigla, tá? Não é o nome da marca. Vou pesquisar aqui. Pera. Agência Brasileira de Eletrodomésticos. Abre. Quem disse que o Ashdai não tem criatividade? Agora? O que tá acontecendo com essa Megadalo? Que ela não vai demorar nunca. Essa aqui é a tartaruga e esse aqui é o caracol. As maiores sempre são as mais lerdas. Virou agora a abelha? É, minha filha. Essas duas aqui, meu amigo, me estressam, tá? Essa aqui é uma LTE 12, né? Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer uma palhaçada aqui. Tava nesse registro? Vou botar ele no máximo. Pronto. Se você botar no máximo por muito tempo, vai acabar a água. O painel desse aqui tá descolando. Tá vendo? Tá vendo? Top. Beleza. Parou ao contrário. De frente pras costas. Bom, então é isso aí, gente. Valeu falou. Se você achou esse vídeo aí uma comédia, né? Com meus estresses aqui, dá um like no vídeo. Ah, rapaz. Tem alguma aqui fora do lugar, hein? Você bota aqui, ó. Quem está fora do lugar? Megadalo. Vamos lá. Isso aqui, vou ter, né? Ficam aí debaixo da tua casa, né? Isso aqui não vai passar, quer ver, ó? Não vai passar. Passou isso aí. Parou em cima. Oi. Tá? Meu Deus. Então, antes a gente falou, falou. Ai, que a vara de ser. Sumbore. Ele caminho. Ele caminho.